Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Que gente, a gente tá chegando aos 18 mil e a gente tá com uma meta de 20k até dia 1º de abril. Dia 1º de abril não, dia 1º de agosto, nossa senhora, eu já tô voltando no passado, né? Até dia 1º de agosto, e se a gente bater o desafio 20k, eu vou fazer um cosplay Ditador Yuji, vou pintar o cabelo aqui de rosa, vou fazer a barba. Vai ser uma mudança radical, fazer uma live de cosplay literalmente. Mas enfim, vai na aba comunidade ou procura aí desafio 20k no canal e mano, é vídeo todo dia aqui, tem 3 vezes, 3 vezes não, 3 vídeos por dia. Então dá uma moral, são mais de 1100 vídeos pra te ver também, então tem muito conteúdo top de jogo, de jogos, de vlogs, de unboxing. Então, só coisa top, tu pode escolher o que tu quer ver. Até cansei de falar. Enfim, hoje a gente tá aqui pra mais um Quanto Ganha o Youtuber barra Analisando o Canal dele, né? E hoje a gente tá com a Lode Voltan. Lembrando, gente, lembrando, esse quadro não tem intuito de, sei lá mano, de ofender ninguém. Esse quadro tem intuito de divertimento, diversão com entretenimento, divertimento. E obviamente que as únicas pessoas que sabem literalmente as métricas delas são a própria Lode Voltan e o Youtube, né? Ou quem ela compartilha também as informações. Mas enfim, então esse carácter é mais entretenimento. E enfim, se ela se sentir ofendida por alguma coisa que eu disser, me desculpa gente. Mas é só, vamos analisar na brincadeira. Lembrando que é sempre uma métrica, então esses dados com certeza não estão certos. A gente sempre tenta se aproximar o máximo possível pra mostrar pra vocês, beleza? Enfim, dito isso, a gente vai pra telinha aqui de Erdek dizer... Ah gente, antes deixa o like e se inscreve aqui e já comenta qual outro Youtuber tu quer ver, beleza? E é nóis. Aqui ó, a gente tá aqui no site de Social Blade, né? Da Lode Voltan. Vamos lá, atualmente ela tem 244 vídeos. Mais de 2,97 milhões, quase 3 milhões aí gente. Bora se inscrever no canal dela. Tá aqui na descrição, o primeiro link na descrição é o canal dela. Tem mais de 91 milhões de visualizações. O tipo de canal é Games, ela se inscreveu em 12 de agosto de 2019. Faz pouco tempo e ela tá bombando, né? Bastante. Vamos lá. Nos últimos 30 dias ela teve mais de 20 mil novos inscritos e mais de 942 milhões de visualizações. Ou melhor, 942 mil visualizações, né? O que é muita coisa. E o que vocês querem saber, já vamos de cara, os ganhos mensais estimados. Lembrando gente, é um ganho mensal estimado. Ou seja, nunca vai ser esse mínimo que é 236 dólares e nunca vai ser o 3,8 mil dólares. E também não conta outros canais, parcerias, Instagram. É só o canal no YouTube, tá gente? Eu sei, ah, mas ela ganha muito mais. Beleza, mano. É só uma estimativa do canal dos dados que a gente tá recebendo aqui. Então, varia entre 236 dólares a 3,8 dólares. Como eu disse, é um meio termo disso. Eu chutaria que ela tá ganhando mil dólares. É um bom dinheiro. O dólar na data de hoje, dia 4 do 5 de 2021, o dólar tá 5,44. Então, mil dólares dá mais de 5.400 reais. E lembrando gente, o dólar muda todo dia, pra quem não sabe. E esse dinheiro, ele nunca vai ser limpo. Tem taxa de câmbio, taxa de conversão. Tem imposto de renda. Tem um monte de tarifas aí que vai ser descontado, tá gente? Então, esse dinheiro nunca vai ser limpo e nunca vai ser esse, tipo, redondinho. Só pra vocês entenderem que tem muita gente que não faz parte do YouTube, então não sabe, né? Mas voltando aqui, pra load voltando. Piada ruim e deixa o like. Vamos ver as outras métricas dela aqui, ó. Diariamente, ela tem mais de 667 inscritos e mais de 31 mil visualizações. Semanalmente, ela tem mais de 4.600 novos inscritos e mais de 219 mil visualizações. E como eu disse, né? Nos últimos 30 dias, ela teve mais de 20 mil novos inscritos e mais de 942 mil visualizações. Quase um milhão, mano. Tá quase batendo um milhão ali. Enfim, eu gosto de mostrar este gráfico da vida também. Que eu chamo de gráfico da vida, né? Em cima é de visualizações, embaixo é de inscritos. O que é gráfico da vida, Rafael? Porque se for assim, tem problema, mano. Se for uma linha curva, reta pra cima, tem problema. Mas como é altos e baixos, assim como uma montanha russa, como a vida, quer dizer que tá tudo certo, mano. Pode ver que ela tá indo bem, vai mal, bem, mal. E assim vai, né? Às vezes ela tá focando mais em outra coisa do que o canal. Às vezes ela tá focando no Instagram, sei lá, outros projetos. E o canal meio que tá parado. Não sei como é que tá agora, mas eu tô meio que chutando o que é isso, né? E pra finalizar, deixa teu like, se inscreve aqui e já comenta um outro youtuber pra gente trazer, beleza? Vamos ver os ganhos anuais pra gente fechar com chave de ouro, né? Então, os ganhos anuais são a mesma coisa que os ganhos mensais, né? São ganhos estimados. Então, varia entre 2,8 mil dólares a 45,2 mil dólares. Galera, eu vou chutar metade disso, vamos chutar 20 mil dólares. É um bom dinheiro, mano. 20 mil dólares eu gostaria de estar ganhando, eu não ganho isso. Vamos lá. E óbvio, gente, o dólar varia todo dia, tá, gente? A gente vai fazer só uma métrica com o dólar num dia só, num valor único. O que tá errado. Mas se fosse a 5,44 o ano todo que ela ganhasse, ela estaria ganhando 108 mil reais. 108 mil reais e entra na mesma regra, gente. Tem imposto de renda, taxa de câmbio, taxa de conversão. Depende do banco dela, então esses 108 mil reais provavelmente vai ter uma redução drástica, né? Porque tem muita taxa aqui no Brasil, mano. Vocês não têm noção disso. Então, digamos que esses 108 virariam uns 90 mil reais. Algo em torno disso. Que é muita taxa mesmo, gente. Vocês não... Não tô brincando, né? Enfim. Então, galera, essa foi a load voltando, né? Analisando barra quanto ganha. Lembrando que o quadro não tem intuito e jamais dispõe ninguém de falar mal. A gente sempre tenta brincar aqui na malemolência, né? Tentando explicar quanto é que ganha, mostrando as métricas, como é que funciona. E, enfim, é meio que didático também, né? Então era isso, pessoal. Já comenta aqui um outro youtuber que vocês gostam muito. Mas tem que gostar muito e falar, Rafa, traz esse aqui que eu quero saber. Então era isso. Deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.